Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como fiquei aleijado? Bom, é lá no canal Coelho, foi um vídeo sugerido também aqui por um dos membros e, bom, eu não conheço esse canal. Estarei vendo aqui a história desse rapaz aqui. Bom, não sei se é rapaz ou se é moça, mas é um personagem de um coelho, no caso. Dele falando de quando ele ficou, como ele foi aleijado. Enfim, não sei se é uma comédia, se isso daqui é fato, verídico, se é verdade, se é alguma coisa trágica mesmo, mas vamos ver aqui pra poder entender. E eu conheci também esse canal, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Eu caí. Naquele fatídico dia, onde parecia ser só mais um dia normal, eu caí. Um acidente que mudaria minha vida para sempre. Sempre, 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 sempre. O pior acidente que já sofri. Com 23 dias internado no hospital, hoje vou contar tudo pra você. Eu? Não, pra você não. Pra eles, burro. Eles são burros? Não, você que é o burro. Ah, tá. Meu nome é Lucas Coelho. E pra quem não sabe, eu quebrei o mesmo braço duas vezes. Eu já contei a história de como eu quebrei na primeira vez. E agora eu vou contar o da segunda vez. Inclusive, o primeiro vídeo tá bem feio, porque é bem antigo e foi feito pelo celular e pá. Mas pelo menos eu evoluí. E tô desenhando muito bem agora. Olha só. Desenho muito bom. Ih, irmão. Hoje, meus amigos, vocês vão descobrir por que que eu sou bugado. Foi em maio de 2016. Eu tava com 20... Cara, assim, deixa eu só falar uma coisa rapidinho que não tem muita coisa a ver com o que ele vai falar agora. A gente olha assim e fala, ah, uma animação bobinha. Mas, mano, vai tentar fazer essa animação bobinha pra vocês verem. Eu fui tentar fazer aqui no aplicativo que eu tinha aqui no celular. Até esqueci o nome do aplicativo aqui agora, mas... Era um aplicativo que dá pra fazer. Eu achei que ele fazia uma animaçãozinha, assim. É... Mais ou menos, tá ligado? Uma coisa bem boba. Eu não sei se eu consegui achar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir achar, mas caso eu consiga, vai aparecer agora pra vocês. Mas, cara, eu fiquei ali, eu acho que uma hora pra fazer aquilo dali, entendeu? E foi uma coisa boba, de poucos frames e, mesmo assim, demorei quase uma hora pra fazer aquilo. Agora, imagina o cara ter que editar o vídeo, narrar. Ao mesmo tempo, fazer a animação do coelho dele, mostrando algumas paradas. Provavelmente não vai ser só o coelho dele, mas vai ter, pelo que eu tô entendendo aqui, outras animações juntas. Então, mano, eu já dou os parabéns pra você. Caraca, bicho. Olha que trabalho, bicho. Que trabalho que deve ser fazer uma animação assim, cara. Eu fiz um pouquinho e sei mais ou menos o trabalho que você deve ter tido. 20 anos e tinha terminado todos os meus cursos no final. Então, eu não fazia nada da vida. Não trabalhava, não estudava, eu não fazia, era nada, mano. Não que eu tenha mudado algo pra hoje em dia, né? Eu sempre gostei muito de atividades esportivas. Correr, pular, nadar, etc. Mas, diferente dos clichês de caras atléticos, eu era muito magrelo. E como eu não tinha nenhum dinheiro e nem coragem pra ir numa academia, eu procurei uma atividade que pudesse me proporcionar mais força, músculos, agilidade, equilíbrio, resistência e etc. Foi aí que eu descobri a calistenia. Tá, dá! Ah, meu, mas o que é calistenia? A calistenia é um tipo de treinamento que tem como objetivo trabalhar a força e resistência muscular usando apenas a peso do próprio corpo. Ah, entendi. Era perfeito pra mim. E quando comecei a pesquisar mais a respeito, vi que tinha vários movimentos irados que davam pra aprender, com vários níveis de dificuldade. Parada de mão, bandeira humana, front lever, back lever e o mais hard de todos, o planche. Aquilo era incrível e eu estava disposto a me dedicar e aprender tudo. E junto comigo eu tinha uns amigos com o mesmo pensamento. Nós nos reunimos às 5 da tarde e íamos pra uma pracinha de skate mais próxima que ficava a cerca de 1km de casa e treinávamos lá. Eu pretendo fazer um vídeo específico só pra contar a minha história pra ganhar peso, esporte, academia, etc. O fato é que eu tenho um amigo que sempre estava comigo em todos esses períodos de treinar e tal. E pra essa história vocês precisam conhecer ele. Dentes separados. Orelha faltando um pedaço. Olhos verdes. Menino serelepe que dava mortal pra trás 20 vezes seguidas. Conheçam meu amigo Petão. Oi! Nós fomos amigos há muito tempo e andávamos sempre juntos. O povo até achava que nós era gay. Pois é, mano. Aquele episódio novo do Naruto foi mó massa, ó. Foi mó massa mesmo, ó. Ei, mano, vocês estão aí trocando doba, certeza, viu? Bande de moleque mais do lado. Ah, caraca, mano. Ah, cara, na moral, isso daqui, mano. Assim, porra, eu não sei quantos anos esse cara tem, não. Não, ele parece ser novo. Ele não parece ter minha idade, não. Muito provavelmente não tem, tá ligado? Mas, caraca, isso daqui era a minha época, cara. Porque, assim, a gente não tinha essa parada de celular, de internet toda hora disponível como a gente tem hoje. Então a gente tinha as nossas amizades. Eu tinha minhas amizades antigamente, de futebol. Mas, principalmente, depois de basquete e tal. E, porra, era uma galera maneira que eu tinha na época, tá ligado? De amigo. E o pessoal, às vezes, pensava a mesma coisa. Meu pai já chegou a me zoar, tá ligado? Ele me chamava de gay. Mas até gay, meu irmão. Só porque eu não pegava mulher, tá ligado? Não tinha essa parada de, ah, eu quero pegar mulher, eu nunca fui assim, tá ligado? De, ah, não, vou pegar não sei tantas, não sei o que e tal. Pra fazer disputa com... Ah, eu peguei tantas mulheres mais que você. Eu nunca fui disso, tá ligado? Ele foi mais de amizade e tal, com os amigos mesmo. De, porra, sair, jogar bola, futebol e tal. E, mesmo assim, tinha essa zoeira. Pô, vocês são gay, mano? Vocês sempre estão juntos e tal. Aí ele falou isso aqui, me lembrou, mano. Por isso que eu quero agargarar daqui. Desculpa, mano. Mas, caraca, me lembrou muito a minha juventude, mano. Você vê que quando eu falo minha juventude, parece que eu tenho uns 60 anos já, né? Enfim. É verdade. Ele conseguia fazer acrobacias muito loucas, que eu não conseguia e nem tinha muita coragem pra fazer. Eu nunca soube fazer isso. Eu até tentava, mas não conseguia. Um dia, como de costume, nós tava indo treinar, eu, ele e mais dois amigos. Só que ao invés de ir pra pracinha do skate, como de costume, nós fomos pra uma praça normal aqui perto de casa. Porque nela tinha aqueles gramadinhos legais, sabe? Que geralmente tem nas praças. E havia uma acrobacia onde eu ficava em pé, em cima do ombro dele. E nós sempre fazia ela em todo lugar, só pra impressionar o povo. Neste dia, nós já havia feito os exercícios que tínhamos ido fazer. E antes de ir embora, eu falei, ei, mano, vamos fazer a toy lá. Aí eu subi nos ombros dele, como de costume. E sempre que nós ia fazer isso, já tava combinado que se algo desse errado, ele se abaixava e ia pra trás. E eu pulava pra frente. Porque fica mais fácil de aterrissar, digamos assim. Mas, não sei o que aconteceu, que nesse dia, quando eu comecei a desequilibrar, ao invés de eu ir pra frente, eu fui pra trás. E como caí de costas, meu braço foi a primeira coisa que encostou no chão, com todo o pé do meu corpo logo em seguida por cima dele. Mano, que agonia só de lembrar, velho. Tá de boa, tá de boa. Novamente, eu havia quebrado meu braço. E dessa vez, era uma fratura exposta, onde o osso quebrado perfura a pele e é visto por fora. Naquele momento, eu não fiquei tão preocupado, porque como eu já havia quebrado o braço antes, eu já tinha uma noção dos próximos procedimentos, e que depois de uns dois meses, eu já ia tá bom de novo. Não, não ia tá bom. Parecia uma imaginação ou um sonho, sei lá. Naquele momento, todo o universo fez silêncio na minha cabeça. E só os meus pensamentos falavam enquanto eu escutava aquele zumbido. E não tinha sangue, era só o osso bem apertado pra fora. Também não estava doendo, por causa da adrenalina e do sangue, Kate. Eu cutuquei meu osso porque vi que era uma oportunidade única, então eu cutuquei ele mesmo. Então eu posso dizer que eu sou a única pessoa que já cutucou o próprio osso. Não é algo pra se orgulhar, né, mas é isso. Eu fico imaginando as mães conversando e contando os feitos de seus filhos. O meu filho arrumou um emprego, o meu passou na faculdade, e o seu? O meu tocou o osso dele que tava pra fora. Logo eu achei que ia começar a sangrar e tal. Então eu pensei, preciso cobrir isso com um pano. Falei pro petão, me dá a camisa dele pra eu enrolar no meu braço. Tava. Detalhe, o meu braço já tava suado, sujo, com terra, grama. E pra piorar, ainda coloquei a camisa do petão suada por cima do osso. Meu Deus do céu, mano, como que eu sou burro. E pra quem não sabe, em casos de ferimentos abertos, você deve sempre manter o mais limpo possível pra não causar infecção. Mas o que que é infecção? É quando um agente externo, como o vírus, bactéria, parasitas ou fúl, penetram o corpo. Nesse processo, nossas células de defesa entram em ação e tentam combater as micro-organismos infecciosos. O que normalmente dá origem ao aparecimento de pus. Ou, dependendo do caso, problemas maiores, como amputação e até a morte. Eita caraca, complicado, hein tio? Então, eu e o petão pegamos um táxi pra casa. Chegando lá em frente de minha casa, minha mãe já ficou desesperada. Meu filho! E eu nem queria contar pra ela, mano. Eu simplesmente, na minha cabeça, iria pro hospital sem falar pra minha mãe. É tipo quando você faz uma merda e não quer contar pros pais. Quer tentar resolver só. Mas era uma merda muito grande, não tinha jeito. Eu tava morrendo de sede. Aí eu pedi um copo d'água pra minha irmã. Me dá um copo d'água, por favor. Não pode. Ai, cara, não pode. Não podia fazer isso. Obrigado. Minha mãe pegou a minha identidade em cartão do SUS e fomos eu, minha mãe e o petão... Uma parada que eu já ouvi é que quando você vê uma pessoa acidentada, você não pode dar nada pra ela. Nem água, nem comida, nem nada. Chamar a emergência é fazer os primeiros socorros que for possível. Se não for possível, você não faz nada. Não sei que a pessoa, tipo, ela tá desmaiada ali e você não sabe se ela tá com pulsação ou não. Você vai e faz aquele massagem cardíaco e tal até chegar a ambulância, né? Pra poder não dar como negar ajuda não, cara. Como é que fala? Omissão de socorro. Quando eu ouvi isso, eu ouvi isso foi onde? Foi até na autoescola. Na época que eu tava fazendo autoescola lá pra 2013, que é 2014. Eu fiquei, pô, mas por que que não pode dar nada pra beber, pra comer e tal? Porque às vezes a pessoa, ela pode, de repente, ter alguma convulsão ali. E aí, no tempo que ela tá bebendo ou comendo, ela pode também se sufocar, tá ligado? Então não pode dar nada. Então é um negócio bem zoado. Aí eu vi isso aqui acontecendo, foi até arriscado. Quer dizer, às vezes é verdade. Pro hospital municipal aqui da minha cidade, mais conhecido como SESP. E a cada balançada do carro, meu braço doía. Até falei pro motório ir mais devagar. Ei, mano, vai mais devagar aí. Tu tá levando neboi não, mano. Chegando lá, minha mãe foi com os documentos da entrada no hospital e tal. Ah. Hospital e tal. Ai, meu pai, só eu disse isso. Eu tô pensando no meu filho agora. E então, quando as enfermeiras desenrolaram meu braço, elas viram o osso pra fora, e que tava com terra e grama. E então elas colocaram uma tala de papelão, gase, e enrolaram com atadura. Tiraram o raio-x do braço, confirmando que os dois ossos tinham quebrado, o rádio e a una. Então eu fui pra sala de cirurgia. A primeira vez que eu quebrei o braço, assim que eu cheguei no hospital, eu fui pra sala de cirurgia. Fiz o bagulho e foi tudo tranquilo, muito rápido e fácil. Então eu já tava com esse pensamento de que seria fácil também. Eu só faria a cirurgia, ficaria uma noite no hospital e iria pra casa me recuperar. Mas, depois que eu acordei no quarto, porque me deram algo pra dormir enquanto acontecia a cirurgia, eu descobri que na verdade a cirurgia ainda não havia acontecido. Eles só haviam limpado o ferimento, colocado o osso pra dentro e costurado o local que a pele tava rompida. Nas horas seguintes, meu braço começou a inchar e ficar muito vermelho. Ele ardia e estava tendo reações de infecção. E foi dito e feito, realmente o braço tinha infeccionado. E eu não poderia fazer a cirurgia enquanto não curasse a infecção. Então eu fiquei tomando antibióticos, anti-inflamatórios e outros remédios no decorrer dos próximos dias. Muitos dias se passaram e o braço sempre inchado e vermelho. E eu lembro que a única coisa legal quando você fica internado, é quando alguém vem te visitar. Porque você passa 24 horas ali naquela cama, olhando pro teto e pras paredes, é muito chato. Então se você tiver um amigo que estiver internado, mano, faz uma visita, na moral. Vai lá, bate um papo, te garanto que essa pessoa vai ficar muito feliz. Ei, mãe, eu trouxe essa cadeira aqui pra tu, sinta aí, meu. Pô, mano, obrigado aí, muito gentil da sua parte. Que isso, pô, tamo junto, só pago pra isso. Boa, boa, boa. Agora pode ir que já falou demais pro figurante. O aleijado, filho da peste, deixa eu falar mais um po... Te morro, calma! Soi, dão... Eita, noz. Continuando. Tá, onde foi que eu parei? Conforme os dias passaram, o inchaço e a vermelhidão finalmente começaram a diminuir. E é engraçado, mano, que quando você está internado, você acaba ficando amigo dos colegas de quarto e fica um torcendo pelo outro. E todas as notícias que você fica sabendo é sobre as atualizações das situações de cada paciente do quarto. É tão, mano, o Chico vai fazer a cirurgia às 3 horas da tarde, ó. Pois é, mano, cê goiaba vai receber alta amanhã. É como se fosse uma pequena família de quebrados, todos se ajudando. Nos quartos ficam 5 pacientes com um acompanhante cada. Cada casa ficava em quartos diferentes do hospital. O meu era de fratura óssea. Então, ou estavam com o braço quebrado ou perna quebrada no meu quarto. Mas tinha também casos mais complicados, como o do Sérgio. Nossa. Foram muitas histórias que eu vi e muitos colegas de quarto que passaram por ali. Na grande maioria dos dias, minha mãe ficou comigo no hospital. Ela perdeu até p... Caraca, mano. Ou eu estava com a bunda enfaixada ou eu estava com o pilu enfaixado. Esses dois se encontraram, hein, mano. Esses dois se encontraram, hein. ...de tantas noites sem dormir direito e de se alimentar mal. Ai, caraca, mano. E algumas vezes, outras pessoas ficavam no lugar dela pra ela descansar em casa. Minha irmã, o Petão e o Eduardo, um outro amigo meu. Lembro que o Eduardo levava o celular dele e ligava o roteador. Então dava pra matar a fome no Crash of Clans. Você é louco? O pai era brabo no Crashzinho, viu? Era até líder de uma guilda. Hum, isso me deu uma ideia de vídeo. Falar sobre jogos. Anotado. Muitos pacientes chegavam, outros recebiam alta e eu continuava lá. Lembro de uma faxineira que olhou pra mim depois de umas duas semanas e falou com surpresa. Meu Deus, você ainda tá aqui? Vixe, até pode mesmo. Os ventiladores dos quartos estavam com defeito e era o calor da desgrama. Então as pessoas traziam ventiladores de casa pra dar de suportar o calor. E depois de 21 dias, finalmente, o braço estava melhor. E o médico liberou pra fazer a cirurgia. Eles me colocaram pra dormir usando algum remédio. E quando acordei, já tava sendo levado para o quarto. Eu estava bem grogue e falando coisas aleatórias. Tentei fazer uma piada em referência ao sobrenatural. Sabe quando o Jim se finge de doido e fala PUDIN! E abaixa a calça pra enfermeira? Então, eu falei PUDIN! Mas só acharam que eu tava louco mesmo. Ninguém riu e só ficou aquele silêncio constrangedor, como a maioria das minhas piadas fazem. E conforme os efeitos da anestesia foram passando, meu braço ia doendo cada vez mais. Mano, essa foi a maior dor física que eu senti na vida. A dor pós-cirurgia. O braço todo enfaixado e quente, parecendo que tava pegando fogo. Doía muito mesmo. Eu cheguei até a chorar de dor. Ai, dor, para, 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 para. Filho! Eu tava bem curioso pra ver como estava o meu braço. E um dia depois, quando a enfermeira veio fazer o curativo, eu vi o estrago. Ela tirou as ataduras e quando eu vi o meu braço com dois cortes de 16 pontos de cada lado... Mano, bateu uma tristeza tão grande que eu não soube explicar. Naquele momento, enquanto a enfermeira terminava o curativo, eu só fiquei ali, pasmo, pensando em o quanto o meu braço tava lascado. E vi que agora haviam duas placas de platina parafusadas no meu braço, uma em cada osso. Sinceramente, não sei como coube, já que meu braço era muito fino. Passei mais dois dias no hospital e fui pra casa. Cheguei em casa, bem magro e cabeludo. Não, tu tem sorte. Eu fiquei aqui o tempo todo imaginando que você teria aquele... Como é que fala, rapaz? Aqueles ferros postos mesmo, tá ligado? Inclusive, esses dias eu vi um maluco passando na rua com a perna assim. Eu nem sabia que ainda tavam fazendo isso, tá ligado? Mas eu não sei nem em que casos fazem isso. Quando você bota aqueles ferros que ficam assim, todo pra fora assim. Enfim, caro e tal, pô, porque o negócio não devia ter sido muito sério, tá ligado? Eu pensei que seria o seu caso também. Porque geralmente fatura exposta, mas enfim, sua sorte que foi só isso, né? Porque caraca, mano, botar aquele negócio que eles ferram pra fora, imagina, no frio deve ser uma bosta. Eu operei meu joelho aqui, eu tenho uns três pinozinhos aqui no joelho esquerdo, no caso. Quando faz frio eu já sinto, tá ligado? Isso já tem anos, 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 anos que eu me masquei no futebol. Sei lá, eu ainda tava namorando com a minha esposa, acho que eu tinha 22 anos, se eu não me engano, quando aconteceu. Eu tô com 37 hoje, tá ligado? Então, mano, sorte sua, que não foi isso daí, que eu acho que é o pior. Uma coisa chata depois de fazer a cirurgia é fazer o curativo. Tá me tirando, mano. Uma coisa chata depois de fazer a cirurgia é fazer o curativo. Dependendo do seu caso, pode ser bem complicado, principalmente se tiver aquelas hastes de metal. No meu caso, enquanto tínhamos os pontos, fazíamos o curativo todo dia. Tínhamos que ir no postinho e ir lá à enfermeira fazer o curativo. Depois de uns 10 dias, tiramos os pontos. Beleza, finalmente, tudo tinha acabado. Tudo estava bem, era só esperar que logo eu estaria 100% bom de novo. Era o que eu imaginava, mas, infelizmente... A felicidade do pobre é igual chuva no sertão. Demora vir, quando vem, não dura muito. Depois de alguns dias, uma bolha surgiu no meio da cicatriz onde tava o corte da cirurgia. E não tava normal, ela tava crescendo cada vez mais e saía a secreção dela. Infelizmente, meu organismo estava rejeitando a platina. O braço tava com duas placas e uma delas ficou suave e a outra deu ruim, que foi a que causou a bolha e tal. Nós, então, começamos um processo de busca pra conseguir marcar uma cirurgia gratuita pelo SUS pra fazer a retirada dela. Depois de um mês, mais ou menos, conseguimos fazer a cirurgia pra remover a platina do braço. Então, o médico cortou meu braço novamente no mesmo local do corte anterior. Com isso, meu braço ficou assim. Um lado remendado e o outro quebrado. O pós-cirúdico, dessa vez, foi mais suave, pelo menos. Novamente, fiquei fazendo curativos. E o pior, os postos de saúde não tinham material. Daí nós tínhamos que comprar os gases, ataduras e soros fisiológicos. Depois de uns 10 dias, novamente, retiramos os pontos. Agora nós tínhamos que marcar a cirurgia pra colocar a placa de novo, porque o osso não tinha colado. E foi a pior parte de tudo isso, porque demorou muito tempo. Simplesmente não conseguimos a cirurgia. Sempre haviam problemas, falta de vagas, greves, etc. E mesmo com minha mãe tendo uma amiga que trabalhava nesses bagulhos aí de saúde, ainda assim foi muito difícil. Tentávamos apelar pra dona de hospital, vereador, prefeito, qualquer pessoa que pudesse ajudar. E o tempo passava, e eu ali, pôde, bugado, xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. E se você está na faixa dos 20 anos, você sabe o quanto os pais cobram por ajuda. E não só a cobrança dos pais, mas também a nossa vontade de querer ajudar em casa. E você não conseguir ou não poder ajudar é muito ruim. Foram tempos difíceis, e mesmo estando com o braço pôde, aprendi a fazer desenho realista e fazer por 50 contos. Aqui alguns desenhos que eu fiz no tempo. Olha, que maneiro. Foram mais de 6 meses nessa situação. Eu fiquei com o osso quebrado no braço por mais de 6 meses. Nesse período, meu osso foi deteriorando devido à situação que ele ficou por muito tempo. Finalmente conseguimos uma consulta, e depois do médico ver o raio-x, ele disse que eu precisaria de um enxerto ósseo, porque meu osso estava faltando um pedaço. Tá, meu, mas o que é enxerto ósseo? Enxerto ósseo é um processo cirúrgico que consiste em retirar um fragmento de osso de uma localização para colocar no local que você pretende reparar. E acho que foi o que fizeram com o meu aqui, no meu caso também. Eles fizeram um pequeno enxerto aqui, o tanto que eu sinto no caso aqui na minha... Não na minha panturrilha, aqui na canela na verdade, que eles tiraram alguma coisa aqui próximo do joelho no caso, fizeram um pequeno enxerto para tirar um pedaço para colocar aqui no meu joelho, tá ligado? Eu rompi ligamento imenístico, eles fizeram essa parada aí. Podem ser obtidos de diferentes regiões do corpo, sendo os mais comuns da crista ilíaca, a calota craniana, tíbia e as costelas. Foi na tíbia, no meu caso foi na tíbia. Não, peraí, foi tíbia, peraí. E as costelas? É isso mesmo. É porque eu sei que, peraí, aqui... Ô, caraca. Pois é. Caraca, soltou aqui o negócio aqui, peraí. Aqui é radiúmero, né? E tíbia é isso mesmo, me confundi aqui. Mas é isso mesmo, no meu caso foi na tíbia. Eles tiraram um pedacinho da minha tíbia para poder fazer a operação no meu joelho aqui que estava faltando aqui um pedacinho. Sinistro, mano. Mas enfim, eles iam tirar um pedaço de um osso de algum lugar do meu corpo para colocar no braço. Foi da crista ilíaca. O osso ilíaco é mais popularmente conhecido como bacia. Foi mais ou menos esse pedaço aqui. Eu fiquei bem chocado com a notícia, mas fazer o que, né? Era o jeito. E nessa terceira cirurgia, o objetivo era colocar um enxerto ósseo e outra placa no braço. Feito a cirurgia, estava doendo bastante o braço e também a bacia. Novamente, aquela dor terrível. Ai, chega, chega. Nossa, eu não consegui ficar em pé porque doía bastante a cintura, então eu nem me enchi a perna direita para não machucar. Depois da cirurgia, eu passei um dia no hospital e recebi alta. Me levaram de cadeira de rodas até o táxi. Saí do táxi todo mancando, bugado, com o meu irmão me ajudando a entrar para casa. O negócio agora era repousar e torcer para que tudo ocorresse bem. Os dias seguintes, vocês já sabem. Repouso, remédios, curativos, tirar os portos. Um mês depois, voltamos ao hospital para o médico ver como estava a situação. Fizeram um raio-x e ele avaliou e disse que estava tudo certo e que o osso estava consolidando e que eu poderia tirar o gesso que eu usava. Só que tinha que tomar muito cuidado para não pegar peso e etc. Minha mãe ficou muito feliz. Agora sim, finalmente tudo tinha acabado. Depois de mais de um ano, a nossa luta tinha chegado ao fim. Fiz 20 sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos. Mas, como grandes batalhas têm consequências, eu também tive as minhas. Além das várias cicatrizes, o osso do meu braço no decorrer de todos esses procedimentos foi meio que mudando de lugar e acabou se posicionando diferente do normal. O que levou a minha mão a ficar um pouco torta, limitando alguns movimentos. Como dar um joinha, virar a palma da mão para cima, tocar no ombro, etc. Essa é a foto de como está o meu braço hoje em dia. E essa é a cicatriz do corte da bacia. Mas a pior das consequências foi a psicológica. Antes do acidente, eu ligava muito para a aparência. O que os outros pensavam de mim e tal. Então, quando eu vi que eu ia conviver com o braço assim para sempre, eu fiquei muito mal com isso. Eu me sentia inferior a todos. Eu não queria falar sobre aquilo. Todos sempre perguntavam a história quando eu vi o meu braço. Ei, bichinho, tu é filho de quem? Eu não saía de casa. Eu não queria conhecer novas pessoas. Eu só usava manga longa para cobrir a cicatriz. Tinham pessoas que não escondiam a surpresa, o desprezo ou o nojo estampado em suas caras. Isso me deixava mais mal ainda. Foram cerca de dois anos que eu fiquei mal com isso. Mas com fé em Deus e com apoio de amigos que sempre estiveram comigo, mesmo morando longe, fui aprendendo a lidar com isso aos poucos. Aprendi que tinham pessoas gentis que não ligavam para a cicatriz. Elas gostavam de mim do jeito que eu era. E isso era muito legal. Elas entendiam que perguntar da cicatriz me deixava desconfortável. E elas simplesmente não perguntavam. Na real, provavelmente elas nem ligavam. Era esse tipo de pessoa que eu queria ser amigo. Então, se uma pessoa te julga pela sua aparência, não vale a pena ser amigo dela. Escolha amigos que vão gostar de você do jeito que você é. No final das contas, o acidente me ajudou a evoluir. E dá valor às coisas que realmente importam. Fazem seis anos que isso aconteceu. E hoje estou bem de boa. Aprendi a lidar com meu braço bugado. E fisicamente falando, nunca tive problemas com ele. Faço academia normalmente. Tô ficando até cheipado, viu? Em breve, vou fazer um vídeo aí sobre academia. E embora algumas vezes aquele sentimento de inferioridade queira vir novamente sobre mim, eu lembro que estou vivo. E é isso que importa. Independente de qualquer coisa, sempre terão pessoas do meu lado. Então, se você estiver passando por algo difícil, tente aprender algo com isso. Tirar algo de bom dessa situação ruim. Essa foi a minha história. Agora, vocês me conhecem um pouco mais. Obrigado por assistir. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até a próxima, meus queridos. Valeu, mano. Esse foi o maior vídeo que eu já fiz até hoje. Queria agradecer muito a todos os animadores. E galera, se vocês querem ver eu fazendo os vídeos, eu tô fazendo live todo dia na Twitch. CoelhoBugado09. É só pesquisar lá. Tamo junto. Desde já, muito obrigado. E te espero lá. Muito boa a história. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Tá, gente, esse daí foi o canal do Coelho, que eu falei que eu não conheci e realmente não conheço. Conheci agora e eu já curti aqui o canal do camarada, tá ligado? Já vou deixar aqui a minha inscrição e vou deixar também o meu like para poder ajudar o cara para fortalecer. Eu curti a história dele porque ele falou muitas coisas legais aqui. Achei interessante porque ele falou da questão do braço dele. Eu também já quebrei o meu braço, o esquerdo no caso, uma vez só. Ele só foi duas vezes, no meu caso foi uma. E da primeira vez que eu quebrei o meu braço, em única vez, realmente foi tranquilo, mas ao mesmo tempo assustador. Porque quando eu quebrei o meu braço, eu acho que eu tinha... quantos anos? Eu acho que eu tinha uns nove para dez anos, tá ligado? Eu fui tentar pular para poder agarrar na parte da casa, que eu tinha aqui do lado da minha casa aqui. É que eu sempre que eu não passava, eu conseguia tocar ali, mas dessa vez eu pulei e não conseguia alcançar. Cai por cima do meu braço. Aí eu acabei quebrando essa parte aqui. Tanto que quando eu pego o peso até hoje, eu sinto uma pontadinha aqui, tá ligado? Mas nada que me atrapalha fazendo algumas coisas. Se contar também da história dele com os amigos dele e tal, as paradas que ele falou, achei bem legal, bem interessante. E faz sentido, né? Porque você tem que ficar com aquelas pessoas que de fato vão te valorizar pelo que você é e não pela sua aparência ou pelo que você tem de material. É interessante, muito legal isso. Você vê que uma simples coisa pode fazer com que o psicológico da pessoa fique bugado também, não só aquela situação que aconteceu com ele. Cara, eu curti demais o vídeo do Coelho. Se vocês quiserem mais vídeos, se vocês conheciam esse canal e quiserem mais vídeos deles, deixe aqui nos comentários para poder ver junto com vocês. Provavelmente ele tenha mais histórias ou mais coisas legais aqui. De repente ele falou na parada de academia. Eu achei interessante. Se vocês quiserem, caso já tenha esse vídeo aqui no canal dele, eu vejo com vocês. Mas deixe nos comentários para eu saber que vocês curtiram, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.